Bi, 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 Bianchinha na área, trazendo mais um vídeo para vocês E o vídeo de hoje está incrível, porque hoje eu vou fazer a princesa e o espelho mágico Só que gente, antes de começar esse vídeo, eu duvido você deixar o seu gostei antes de 3 segundos Valendo! 3, 2, 1 Deixar o seu gostei, ai se sopa se você não se consegue E quem não se inscreveu no meu canal, eu vou te transformar em sapo Era uma vez uma linda princesa chamada Bianchinha Ela era a mais linda de todas e de todos os reinos mágicos A princesa Bianchinha tem um espelho mágico que responde tudo que ela deseja E o espelho sempre disse Você é a mais bela princesa de todas Até que um dia aconteceu uma coisa que a princesa Bianchinha não esperava Oi, Franzinha, que bom que você veio Eu tenho uma super novidade para te contar Tá vendo esse espelho? Ele é incrível Nossa, Bianchinha, que incrível que é o seu espelho Ele é até de ouro Caraca, você é muito poderosa Ô Franzinha, você não sabe Além dele ser de ouro e maravilhoso Ele também é mágico Pera, 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 pera Como assim, Bianchinha? Esse espelho, além de ser lindo Ele é mágico Meu Deus Mas eu achei que isso só existisse em conto de fato, Bianchinha Olha só, eu vou te mostrar como que ele é mágico Espelho, espelho, espelho meu Existe alguém mais bonita do que eu? Não, Bianchinha Tu és a mais bela de todo o reino e todo o nosso mundo Não, te diz, Franzinha, como que ele é mágico Caraca, Bianchinha Isso é incrível Mas, Bianchinha Isso é claro, né? Você é a mais linda de todas Quando eu crescer, eu queria ser assim Igual você, linda, maravilhosa E perfeita Ah, para, Franzinha Você também é muito linda Pera, Bianchinha Ah, eu aqui, o espelho mágico, né? Cometeu um erro Na verdade, você não é a mais bela A mais bela agora é a Harumi E não é porque ela me deu chocolate, tá? É porque ela realmente é a mais bela Eu não acredito nisso, Franzinha Calma, Bianchinha Calma, respira Ai, meu Deus, galerinha Ela vai surtar Já sei Ô, Bianchinha, olha só Eu tenho três sacolinhas novas de unicórnio Você pode escolher qualquer uma delas Não fica brava Ah, para, Franzinha Eu não vou ficar calma Eu vou usar a minha magia Pra ficar mais bonita do que ela Magia da princesa Pronto, Franzinha Agora sim eu quero ver Se eu não estou mais bonita do que aquela Harumi Eu até coloquei o meu melhor arquinho Ah, como assim, Bianchinha? Você ficou, tipo, muito maravilhosa Mas é lógico que você está muito mais linda do que ela Tipo, muito maravilhosa Tipo, muito mais bela do que ela Agora pode perguntar para esse espelho mágico agora Quem é a mais bonita? Pergunta Vai, Bianchinha Pergunta Vai, Bianchinha Anda logo Espelho, espelho meu Existe alguém mais maravilhosa, de linda, de fofa do que eu? Ah, olá, princesa Bianchinha Você está muito linda mesmo Muito maravilhosa Mas a Harumi continua sendo a mais bela de todas Como assim, Sank? Eu estou muito mais bonita do que ela Não, quanto mais bonita você fica Mais bonita ela fica também Seu espelho! Como assim, Franzinha? Eu não estou mais bonita do que ela Lógico que você está, Bianchinha Você está, tipo, muito mais linda que ela E outra Você está com o arquinho Que é muito mais lindo que o dela É verdade, Franzinha Esse espelho é muito mentiroso Eu já sei como resolver isso Eu vou até ela Magia do teletransporte da princesa Haha, te achei, sua bruxa O espelho me diz que você é mais bonita? Ai, é claro que eu sou a mais bela do mundo Sua beleza não se compara à minha Eu sou perfeita Nunca diga isso para uma princesa Magia da feiura Parece que não funcionou, não é mesmo? Como? Isso é impossível A não ser que você seja uma princesa É claro que eu sou uma princesa A princesa mais linda de todas Não, 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 não Eu não aceito isso Isso não pode estar acontecendo Sabe, às vezes temos que aceitar algumas coisas Bianchinha, eu sou a mais linda e pronto, entendeu? É, fazer o que? Sendo que eu não posso ser a mais bonita Quer ser minha amiga? É claro que sim Ela não sabe o meu segredo Por isso que ela acha que eu sou a mais linda Eu sou a melhor amiga do espelho Você disse alguma coisa? Não, não, não falei nadinha de nada, né espelho? Por que me chama senhorita? A Bianchinha acreditou no que eu falei Mesmo que ela seja a mais bonita de todas Ela acredita que a Harumi, que é a senhorita É a mais bonita Xiu! E o mais legal disso É que a Bianchinha não sabe Mas eu só disse que você é a mais bonita Porque você me dá beijinhos Quando eu falo que você é a mais bonita E também me dá chocolate escondido Não é mesmo? Não, é pra falar isso Ela tá aqui Opa, acho que eu não tinha visto ela Acabei falando demais Pelo jeito alguém tava mentindo Descobri a verdade Eu sou a mais linda, não sou o espelho Fala a verdade ou você vai se ver comigo Sim, você é a mais linda, Bianchinha A Harumi é só uma cópia sua Ela tenta te copiar em tudo Por favor, não me bate Falei a verdade Você revelou tudo Eu não acredito Sabia disso Agora, adeus, princesa Ai meu Deus Eu não acredito Eu não acredito Que eu perdi meu chifre de unicórnio Caraca, onde será que eu enfiei? Onde será que foi parar? Franzinha O que você tá procurando aí? Ai que susto, princesa O que você tá fazendo aqui? E aí, você foi lá brigar com aquela outra? Fala pra mim que você acabou com ela Que você transformou ela numa menina mais feia de todas Franzinha, você não vai acreditar O espelho tava mentindo pra mim Mentira, princesa Mas aquele espelho não mente Por que que ele ia mentir pra você? Franzinha, você não acredita Aquela Harumi Tem um espelho mágico igual eu E aquele espelho mentia pra mim Por causa que ela dava chocolate pra ele E também fazia carinho nele Mentira, princesa Pera, não, não tem como Não tem como isso Pera A não ser que Ela também seja uma princesa É isso aí, Franzinha Ela é uma princesa Só que o espelho mágico Me contou a verdade Que eu sou a mais linda Ah, mas é claro né, Bianquinha Você é a princesa mais linda do mundo Só podia ser mentira do espelho, né? Sim, Franzinha Agora vamos lá pra minha casa Lá no castelo da Disney? Vamos, princesa! E essa foi a história da Bianquinha A princesa mais linda do reino Vocês gostaram? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Porque o canal já está chegando a 200 mil inscritos Falta menos de 98 mil E galera, é o seguinte Quem tá falando aqui é o Izinho Vocês conhecem o Izinho? Eu quero agradecer vocês por tá apoiando a Bianquinha também A gente tá fazendo vídeos juntos, certo? Os malucos com a Bianquinha E tem muita coisa vindo por aí E se você não assistiu os vídeos mais antigos dela Assista que vai aparecer na tela Exatamente agora! Bora!